Eu fiz uma rota de fuga subterrânea no meu castelo que me leva a 350 blocos de distância em menos de 5 segundos. É tão rápido que é quase como se eu estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. E eu deixei os meus amigos muito confusos. Ali tá o meu castelo entrando dentro do vale da Creative Squad e eu quero fazer a rota de fuga perfeita pra ele. Imaginem que por exemplo lá de dentro do castelo a gente consegue descer por dentro da montanha e usar essa caverna pra escapar em segredo enquanto invadem o castelo. Se essa caverna não desce na estrada que dá na porta da frente, até tudo bem, eu já teria a rota de fuga perfeita. Mas eu quero fazer um túnel super longo e que a gente vá pra muito longe. Porque imagina isso ó, a gente tá defendendo o castelo aqui e aí são muitos inimigos, aperta a coisa e a gente sai correndo. Entra em uma passagem secreta, desce um corredor e em questão de segundos a gente já tá bem, bem longe. O melhor que eu posso fazer é a rota de fuga vir lá do castelo e conectar bem próximo da minha outra base, a minha caverna escondida atrás da cachoeira. Em algum lugar por aqui. A primeira coisa que a gente precisa é interligar as duas bases com um túnel cruzando o mapa inteiro. E como o túnel começa aqui no castelo, eu já tenho o beacon posicionado pra me ajudar. Eu fiz até um X gigante e nada suspeito na montanha onde eu quero que o túnel saia. Esse vai ser o túnel mais longo que eu cavo desde o túnel que eu cavei com a mão no Minecraft. Pelo menos agora eu tenho uma picareta pra me ajudar. Será que eu vou acertar na mosca do X? Tô vendo terra, eu acho que a gente tá chegando. Grama e concreto vermelho. Pelos meus cálculos a gente vai acertar exatamente no meio do X. É, foi quase. E o túnel de fuga sai apenas alguns passos da cachoeira, aonde atrás ali tá a bate-caverna. E pera, eu senti uma presença perto de mim. Calma aí, foi tipo um empurrãozinho. Mas não tem nenhum monstro aqui, nenhum móvel. Que susto! Que susto, mano. Tem um trader aqui, velho. Será que ele já vai usar o meu túnel pra percorrer? Eu só não sei porque que ele tá com uma lhama só. Normalmente eles têm duas, né? Eu tomei um susto porque era um bicho azul e eu não tô muito simpático com bichos azuis. Olha quem tá passando ali. Era o Anerbe? Ele tá indo na direção do vale. Eu vou tentar alcançar ele pelo túnel da rota de fuga. Eu não consigo ver o nome dele daqui de longe. O problema é que ainda demora muito pra gente cruzar de um lado a outro. Isso nos leva ao próximo passo. Fazer com que a gente consiga cruzar esse túnel inteiro em questão de segundos. Eu preciso descobrir uma maneira muito rápida de se locomover no Minecraft. Ah, eu esqueci de falar pra vocês que o início do túnel deu um pouquinho de trabalho de cavar por causa do Guardian Boss. Vamos dar uma olhada, eu quero descobrir aonde é que o Anerbe tava vindo. Será que ele foi pra casa dele? Ou talvez no lago? Eu fiz uma torre de vigia, não foi à toa, né? Deixa eu subir aqui nela. Nossa, e ele tava justamente vindo aqui falar comigo. Ou será que não? Será que ele sabe que eu tô em casa? Meio difícil de não me ver na torre mais alta do servidor. No final, o Anerbe só queria o meu tridente emprestado. E eu aproveitei e pedi pra ele me mostrar um pouco melhor os túneis subterrâneos que ele fez embaixo do servidor. Porque eles já eram super rápidos. A gente tem que descer pra essa parte aqui, onde eu tenho, digamos que... Ai, meu Deus, tem um zumbi aqui dentro. Ô, Anerbe, a primeira vez que eu vim aqui, eu achei que isso aqui era só uma caixa de obsidian. Pois é, digamos que aqui embaixo tem a minha passagem secreta, Tônico. Nossa, mas pera, o que que tava tapado aqui? Você quebrou obsidian muito rápido. Era um bloco de carvão. Quê? Disfarçado, velho. Ô, Anerbe, você tem tanta coisa assim secreta e tanto túnel subterrâneo. Por que que você ainda anda a pé no servidor? Eu tava te observando de longe e você foi por cima da terra até no castelo. Ah, cara, às vezes é bom ficar andando, ver as coisas novas, né, mano? Sei lá. Tirando o fato de que você usa as passagens secretas, elas vão deixar de ser secretas, né, se avistarem o teu nick de longe. Se me veem andando lá embaixo, provavelmente vão ficar curiosos, né? Mas em todas as tuas construções de túneis aqui, subterrâneo, você nunca pensou em fazer uma descida um pouco mais rapidinha, né? Então, você tava falando que você queria uma descida mais rápida, você veio pro lugar errado, Tônico. Isso aqui definitivamente não é rápido. Mano, até onde vai esse túnel? Ele não termina mais. Abre gigante. A tua escadinha pode até ser meio devagar, mas esses túneis são muito rápidos, né? Pois é, mas o problema é que aqui só é tipo ida, então a gente tem que vir pro gelo pra voltar, velho. Tá, uma é uma rota de fuga que sai do barco e a outra é uma sequência de barcos que vem até a tua casa, é isso? Basicamente isso, mano. O problema é que tipo essa de barco aí, ela não funciona pra ir pro void, tá ligado? Sim, entendi. Então subindo aqui nesse barquinho, dirige pra gente aí, ô Nerb. Você tá levando dano e eu também. Nossa, isso é muito rápido, você chegou... Cuidado! Tônico. Então, né? Acabou o meu caminho. Não, relaxa, depois eu arrumo. Tá bom. Tá, a gente chegou. Cuidado. Cuidado, quebrar o barco e cair no void, velho. Nossa. E você chegou a medir a velocidade e qual que é a mais rápida? É esse túnel de barcos ou o túnel de barcos mesmo, esse daqui? Então, eu acho que esse túnel de barcos, ele é mais rápido quando você troca o botão do mouse pra uma tecla, que aí você fica tipo segurando apertado e vai muito rápido, tá ligado? Tô ligado. É, mas teoricamente, clicando com o mouse demora muito. Ô Nerb, peraí. Posso fazer um teste? Pode. O que que é? Eu tô há uns dois, três dias com uma dúvida aí. Fica exatamente nesse bloco. Tá. Eu vou... Eu vou clicar nos barquinhos aqui. Você vai me dizendo o que que tá acontecendo contigo aí. Tá, por enquanto tá tudo normal. Só tô vendo um Tony andando que nem louco. Você não tá indo pro lado, assim? Não. Tá tudo normal, velho. É sério? Sim. Ah, eu tô vendo um zumbi aí do seu lado também, mas aqui comigo tá de boa. Não aconteceu nada contigo, não? Não, velho. O que que poderia ter acontecido? Sei lá, apareceu um Creeper atrás de mim? Eu tava tentando fazer a mesma coisa que aconteceu no episódio 27, quando o jogo bugou e eu tomei o maior susto da minha vida. Quê? É, não. Não, era só um teste mesmo. Era só pra ver se você tinha paciência, né? Entendi. Se você tá aí até agora. Eu tô, mano. Eu tô meio ansioso. Eu tô pulando de um lado pro outro, mas eu tô... Tá. Eu realmente queria cronometrar pra descobrir se o túnel de barcos é mais rápido ou se é o túnel de gelo, mas por causa do buraco de Creeper que a gente fez e dos zumbis no caminho, não vai ser possível. Não vai dar, mas eu garanto pra você que os dois são muito rápidos, apesar de ter vários outros caminhos que eu poderia ter feito, cara. Como, por exemplo, o quê? O túnel do Mario. É, o túnel do Mario, não. É mais uma referência mesmo e mais uma rota de fuga pra conta, né? Mas, cara, dá pra fazer rota de fuga com golfinho, com Soul Sand, dá pra fazer muita coisa. Aí você podia também ter feito um túnel de Elytra, né? Enquanto você ainda tinha a Elytra escondida aqui. Caraca, verdade. No, eu acho que a Elytra é o mais rápido que tem, véi. Aí você podia sair voando aqui. Nossa, você nunca fez um, tipo, um portão pro céu lá em cima, né? Um, como assim, um portão pro céu, véi? Ah, você podia fazer um buraco lá, tipo, um teto solar aqui pro teu esconderijo. É, eu podia usar... É verdade, mano, da hora, da hora. Você notou, né, que a gente tá usando mais uma escada infinita, que demora séculos Eu tô subindo embaixo de você e só tô vendo o seu pé aqui, véi. Ah, qual é, ô Nerb? Chulézão que tá aqui, véi. Ah, é? Eu vou te jogar lá pra baixo. Você é um cara realmente cheio de segredos, ô Nerb. É, inclusive, eu acho que o teu último segredo é aquele Creeper no meio do lago ali, né? Creeper, véi? Isso daqui eu tinha visto mais cedo, só que eu também tô curioso tanto quanto você. Pra ver quem que fez isso. Sei, sei. Deixa eu até te dropar o seu tridente aqui. E eu queria saber por que você tá tão curioso, assim, nas minhas rotas de fuga. Ah, é mais pra, sei lá, fugir dos Creepers elétricos e tal, caso eu precise. Entendi, entendi. O Nerb pediu emprestar do tridente pra fazer Creepers elétricos. Foi assim, inclusive, que a gente conseguiu cabeças de Creeper e de zumbi também. Eu vou seguir as dicas que o Nerb nos deu. E considerando que a gente tá um pouquinho longe de um oceano mais próximo, a gente pode começar pela Areia das Almas, que é um bloco bem engraçado. Deixa eu espalhar ele pelo chão do túnel de fuga. E ele é engraçado porque, teoricamente, era pra Areia das Almas nos deixar mais devagar. Mas tem um encantamento no Minecraft, que é a velocidade das almas, que a gente consegue trocando com Piglins. Foi assim também que eu consegui as Areias das Almas. E se eu colocar esse encantamento na minha bota, aí a situação muda. Ao invés de a gente se mover super lentamente, na Areia das Almas a gente anda mais rápido do que se fosse somente na pedra. Então, só de colocar Areia das Almas de um lado ao outro do túnel, a gente já vai conseguir andar mais rápido. Mas eu ainda quero combinar isso com o efeito de velocidade mais forte de todos do jogo. A graça do golfinho. Pra gente poder ter graça do golfinho nesse túnel, ele vai ter que ser todo alagado, do início ao fim. Mas esse nem é o nosso maior problema. O problema seria trazer um golfinho até aqui. Então eu apresento a vocês a rota de fuga 2. Esse segundo túnel, ele vai diretamente pro lado oposto do primeiro. E olha só aonde ele chega no oceano. Aqui tem um golfinho. Quando a gente nada perto dele, a gente fica muito rápido. Mas nesse caso não é a gente que vai ficar perto dele, sim ele perto da gente. Nossa, tem até outro golfinho aqui. Calma, então eu já vou levar dois. Eu coloquei água ao longo de todo o percurso justamente pra gente conseguir trazer os golfinhos. Mesmo por terra. Eles vão andar um pouquinho no chão, deslizando e pulandinho. E aí eles conseguem respirar um pouquinho na água. Quer dizer, eu não sei como é que funciona. Eles respiram fora d'água ou é dentro d'água? Com certeza essa daqui é uma das coisas mais doidas que eu já fiz no Minecraft. Túnel reto era fácil. O problema é agora. Eu consigo usar o tridente pra subir com a correnteza e eles vêm me acompanhando? Subi. Ah, os golfinhos ficaram lá embaixo. Eu vou deixar eles aqui por enquanto. E só pra eles não sumirem, a gente coloca qualquer nome neles. Eu duvido vocês conseguirem digitar esse nome nos comentários. E agora a gente tem que resolver mais um problema. Como a gente vai alagar esse túnel sem tornar isso daqui um caos? Porque quando a gente coloca água em cima da areia das almas, se formam bolhas. E a gente vai ficar boiando loucamente. E isso vai atrapalhar muito. E o único jeito de a gente fazer isso é colocando laje no chão. A areia das almas vai ficar escondidinha embaixo da laje. Eu até vou fazer só uma linha, porque daí a gente economiza um pouco de areia das almas. Eu não tenho tantas. Em cima da laje eu consigo colocar água. E ela vai preenchendo e pronto. A gente tem uma plataforma com água. Se a gente andar em cima da areia das almas, a gente consegue inclusive correr um pouco mais rápido que o normal. E se ainda tiver um golfinho aqui em cima nos dando a graça dele, a gente vai conseguir atingir uma super velocidade. Graça do golfinho mais areia das almas. Olha a velocidade que a gente fica. O mais engraçado é fazer isso, só que nadando. Não sei, na verdade. O bonequinho andando rapidão é muito engraçado também. Eita, o outro golfinho vem parar aqui também. Melhor ainda, porque a gente vai ter que colocar um de cada lado do túnel. Pra correr do castelo em direção à caverna e também da caverna até o castelo. Tem alguém ali, tem alguém ali. É o ship, ele tá andando logo em cima da gente. Calma, eu acho que ele tá indo pra aquela direção, então ele não vai ver o meu nome. Eu tenho que correr aqui pra tapar o túnel. Ele tá aberto, sorte minha que eu já tirei o X vermelho daqui, né? Tá, ele foi pro lado de lá. Nossa, ele até sumiu, então ele tá distante. Eu não quero que a rota de fuga seja descoberta antes da hora. Ela tem que ser a nossa arma secreta. Aliás, eu tô quase chegando no finzinho e eu não testei na distância inteira, de um lado ao outro. E eu acabei de pensar em uma maneira de a gente testar ela. Envolve o ship. Só faltam os últimos detalhes e eu vou convidar o ship pra uma corrida que ele não vai ter chance nenhuma de vencer. E eu nem tinha visto essa caverna aqui, velho. É uma caverna normal do Minecraft. Ah, a gente sai do ladinho da cachoeira também. Tá, então essa pode ser a nossa saída oficial da rota de fuga. Tudo pronto. Aqui do lado do castelo a gente tem problemas com gelo, mas ficou assim. A gente desce aqui. Não tá bonito porque ainda é provisório. Eu quero pegar o ship de surpresa. Então eu não posso demorar muito. O que importa é que o golfinho já tá posicionado ali. E se a gente nadar a gente pega super velocidade. Tudo no lugar. Tomara que funcione. Eu contei 350 blocos dessa cachoeira até a outra que tá lá embaixo do castelo. E eu quero descobrir em quanto tempo a gente vai chegar até o outro lado. Porque eu ainda tenho mais uma coisa que nos deixa mais rápido na água. O tridente de correnteza. E nada melhor do que enquanto a gente faz esse teste, a gente ganha mais uma corrida do ship. O maior erro dele vai ser aceitar participar da corrida e achar que eu não vou usar nenhuma artimanha contra ele. Ship, você quer participar de uma corrida? De novo não, Tônico. De novo não. Por que de novo não, velho? Essa é a chance da tua revanche. Mano, como assim, velho? Você acha que eu, depois da última vez, eu vou confiar em você, mano? Em todas as corridas, ship. A gente tem a mesma chance de ganhar. Eu não sou mais rápido que tu. Ou será que eu sou? E outra coisa, com tanto tempo meditando em cima das montanhas, você deve ter pensado em alguma maneira de ganhar de mim da próxima vez. Ah, velho. Eu até pensei, mas, né? Diferente de você, eu sou honesto. Não, você não tem por que desconfiar de mim. Eu que tenho que desconfiar de ti, ship. Não tem por que desconfiar com um cara com a cabeça de zumbi na minha frente, velho? Vamos lá, mano. Eu esqueci de tirar a cabeça de zumbi. Pronto. Não, e o pior, velho, é que você aí de morto-vivo, da última vez, você logo se jogou, spawnou na cama e ganhou, porque a cama tava na minha frente, velho. Olha, eu usei o melhor atalho pra chegar na linha de chegada primeiro. É isso que vale a corrida, entendeu? Eu acho que a corrida vale também a honestidade, velho. Será que eu posso confiar nisso dessa vez? Olha, daquela vez também valia o beacon, ship. É verdade. E tu que contou, Aníbal? Cadê? Você me lembrou dele agora. Não, não. Ó, aquele beacon foi o prêmio da corrida. Você me emprestou sem prazo de entrega, então você não me cobrou até agora. Eu não te devolvi. Ah, essa é a cobrança, então. Se a gente vai disputar de novo, tem que ter um prêmio e pode ser o beacon, se eu ganhar, eu pego ele de volta. Tá. O beacon, ele tá lá no meu castelo. Então, vamos fazer o seguinte. Quem primeiro chegar no castelo e quebrar o beacon, ganha a corrida. Pode ser? Hum, tá. Eu vou até ter vantagem que eu tô com o piqueiro de netherite aqui, velho. Ah, não, velho. Tá, mas é porque esse diamante não é tão diferente, vai. Tá bom, beleza. E você vai começar junto comigo aqui, mano? Se tu me permite, Chip, eu vou quebrar um pouquinho o teu chão aqui pra montar uma linha de partida. E isso, tá bom. Aqui? Em direção à ladeira abaixo, pode ser? Pode ser, velho. Tá, calma aí, então. Aqui, tô aqui quando você quiser, velho. Tá. É, você não vai usar o trilho de trem, vai? Não. Não. Quem disse que a gente contou isso, velho? Não? Tá, então. Três, dois, um. Tá valendo, tá valendo, Chip. Tá bom, tá valendo, velho. Tá ok. Eu comecei aqui uma crafting table. Ué, você tá ficando pra trás, velho. Será, velho? Olha onde eu tô, mano. Olha pra mim. Ah, não. Eu sabia, eu sabia que você ia usar isso. É, foi isso que eu perguntei. Quem te contou, velho? Mas, ih, pera aqui. Parece que tá desabilitado algumas partes, velho. Que medo. Ô, Chip, você sabe que eu tenho tridente, né? E eu posso usar ele. Meu Deus, eu fui lá na cachoeira, velho. Não, nossa, mas acabou a água. Você vai muito mais rápido. Cadê tu? Mano, eu já tô muito longe, velho. Eu já tô aqui passando pelo meu mirante. Ah, não, velho. Eu tô vendo. Você tá quase já no vale, velho. Eu vou perder a corrida. Você ficou pra trás, eu tô nem mais te enxergando mais, Tônico. Ah, velho. Mano, eu tô chegando perto do Cubo Mágico, já passando pelo barco viking aqui. Você já tá passando pela casa do Ligons? Exatamente. Acho que não é bem viking, mas eu tô passando por ela, velho. Nossa, calma. Ai, bota errada. Nossa, ferrou. Eu tô chegando no final e eu vou ter que fazer um MLG, senão eu vou morrer, velho. Meu Deus, é agora. Hora do MLG. Nossa, cutridente é muito mais rápido. Fiz o MLG, tô indo a pé, Tônico. Pera. Você tá subindo a lomba já? Não, calma. Eu tô pertinho, na frente dela. Não, mano. Eu tô aqui, eu tô subindo numa montanha, tá ligado? Bah, pode ir. Nossa, mas você realmente deve estar muito atrás, porque, meu Deus, velho. Tá, deixa eu até abrir o portão aqui pra ti. Como assim, portão? Mas eu nem cheguei ainda. Não, você não chegou ainda. Eu perdi seu nick de vista. Pera, será que eu, é, eu acho que eu vou subir na torre pra te acenar de longe. Pera, o que que é isso? Cadê o chip? Pera, eu vi, eu vi um nick. Mano, o quê? Mas você, mas eu fiquei na frente, eu usei um trilho, você não, você não usou nada, mano. Como assim? Eu tinha um trilho, eu te fiz a MLG, você veio a pé. Você errou o caminho, o que que você fez, velho? Chip, eu cheguei o mais rápido possível no meu castelo, de novo, Chip, e eu ganhei a corrida de ti. Você não quebrou o beacon, Tônico. Não, beacon. Não, eu esqueci disso. Você não quebrou o beacon, só que eu tô com o efeito do Guardian Boss. Você tá com o efeito do Guardian Boss? Eu não consigo quebrar, velho, meu Deus. Chip, olha o que que eu tenho na minha mão. Não, 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 para, velho. Eu vou te atrapalhar, eu vou ficar aqui na sua frente. Você nunca vai conseguir quebrar, eu vou entrar na sua frente. Não, 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 não. Ah, não, aí, 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 aí. Não, velho, que... Ah, velho, meu Deus. O beacon continua comigo, Chip. Não, duas perguntas aqui, velho. Não, eu já entendi como você quebrou o beacon, mas como que você chegou tão rápido aqui, velho? Que maldade que você fez? Eu me surpreendi de tu ter chegado tão rápido assim. Eu não sabia que aquele trilho ali ia te trazer aqui em segundos, Chip. E eu não sabia que ele era tão traiçoeiro, velho. Ele acabou no meio do caminho sem me avisar nada. Ô, eu vou te dar algumas alternativas pra você chutar como que eu cheguei aqui tão rápido. Eu posso ter usado o Enderpearl. Eu posso ter usado o Cavalo. Eu posso ter usado o Golfinho. Eu posso ter usado a velocidade das almas. Eu posso ter usado o Tridente. Ou eu posso ter usado tudo isso. Ó, pelo que eu tô achando, você pegou aí, né, cita a sua habilidade de Tridente. Aí, virou o Aquaman. Virou amigo daquele Elder Guardian lá. Combinou com ele o sistema de Enderpearl. Ele apertou o botão e você foi teleportado pra cá, velho. Não, não, não. Ô, Chip, eu juro pra ti que eu vim caminhando. Ou pelo menos com os pés tocando o chão. Eu posso ter ido nadando, agachado. Ah, não. De qualquer forma. Agachado você não veio. Que eu vim com um trilho correndo, pulando. Você não ganhou de mim agachado, Toriano. Não é possível. Você que acha, velho. Como é possível, velho? Você virou uma topeira, mas o que você fez, velho? É, eu não vou te falar, Chip. Eu só vou te falar que tem a ver com os subterrâneos do servidor. Tchau. Meu filhos, velho. Que medo. Que medo. Eu ainda vou encontrar essa sua técnica, velho. E um dia eu pego meu bico. Continua comigo. Um dia eu recupero ele também. Boa sorte. Deu certo. A gente ganhou mais uma corrida do Chip. Parece que o Chip sabia que eu ia trapacear. Ou ia fazer a corrida de alguma forma inteligente. Mas ele aceitou o desafio mesmo assim. E agora eu vou deixar o Chip maluco, pirado. Completamente doido da cabeça. Eu não tenho certeza se ele tá voltando pra casa. Mas se ele estiver voltando, eu vou encontrar ele lá. Eu vou usar a rota de fuga do jeito que eu planejei desde o início. Pra fugir do castelo. E quanto tempo que a gente fez isso daqui? Mais ou menos uns 5, 6 segundos. Isso que eu nem acertei direitinho, né? A areia das almas. Nem consegui usar o tridente todas as vezes possíveis. Mas eu acho que dá pra fazer essa distância em 4 segundos. Isso é maluquice, velho. É praticamente impossível. Eu não acreditaria que alguém consegue se mover 350 blocos nessa velocidade. Só se fosse usando o Enderpearl. Tá, eu vou ficar de olho na pontezinha. Cadê o Chip? Eu não sei se eu me escondo dele pra não ficar muito na cara. Que eu tenho alguma parada assim. Tipo, rota de fuga. Ou se eu começo a dançar aqui na frente dele. Mas por enquanto ele não apareceu. Ele não apareceu até agora. Será que é seguro eu entrar na Batcaverna? Porque o melhor de tudo é que agora a gente também tem mais uma maneira rápida de chegar aqui. Antes eu tinha que ficar vindo de trilho de trem. Que demora uma eternidade. E agora em questão de 5 segundos eu consigo vir do castelo pra cá. Deixa eu ver mais uma inspecionada. Será que ele tá vindo por ali? Pela torre de vigia dele? Acho que é seguro. Eu vou até entrar com o impulso do tridente rapidão. Tá, tô dentro já. Fazia tempo que eu não vim aqui. Fazia tanto tempo que eu não vim aqui. Que eu não lembrava nem de ter colocado esse barril aqui no meio. Com o livro de remendo? Calma. Isso não fui eu que coloquei aqui. E o meu baú do tesouro tá com a trap ativada. Aqui tinha um chão de cascalho. E a trap foi ativada por alguém. Roubaram? Não, não, não. Todos os meus tesouros tão aqui. Alguém mais além de mim teve aqui na Batcaverna.